A medida do Teu mundo São teus sonhos Os segundos E demoras pra sorrir Pra chorar Pra repetir A pergunta mais antiga Mais difícil de entender O que é a vida Come quando Quando onde Por que Tente querer Hoje o sol segue saindo E é azul escuro o mar As estrelas brilham tanto E o mistério de vulva Hoje parece que tem vida Tudo volta a começar Esse menino é esse homem Outro novo libertar Não é só uma verdade Nunca deixe-se sonhar Me empolho Me empolho Pequeno Me empolho Me empolho Se a mente que estava Me empolho Me empolho Me empolho Tua Me empolho Tua alma Corre o risco e sei Minha vontade Sempre, sempre Nunca é nunca Cada dia é teu caminho Cada sol e cada lua Não te assuste, só procure Porque a medida é uma O amor é tua medida Quanto mais há amor, mais vida Pimpolho, pimpolho, pequenino Pimpolho, pimpolho, prontinho da manhã Semente que está lá Milagre, pimpolho com asas Tua medida é essa Pimpolho, pimpolho, pimpolho Pimpolho, pimpolho, pimpolho Tua alma Pimpolho, pimpolho, pimpolho Pimpolho, pimpolho, pimpolho